É assim que se trata uma noiva? Vens aqui fazer o servicinho e peixe-te na alheta? Oh, Fátima, não é nada pessoal, Fátima, mas a morte do Eduardo mexeu muito comigo. Ele é como se fosse um irmão para mim, eu estou de luto, Fátima. Eu já vi que tu estás frouxo. Frouxo? Pouco falador, homem. Ah, ah, ah. Faz perfeitamente com as horas que tu me falas ao ouvido. E hoje foi cabeça na almofada, doem-lhe-se até ao filho. Não leves a mal, Fátima, mas nós fomos criados como uma família, percebes? Eu sou praticamente um oragão, só que sem direito de dinheiro e tenho que usar farda, só isso. Estamos numa opacidade, numa festa da Ruamba. Vais convidar os teus patrões para o casamento? Claro, claro, até eu insulto se não os convidasse. Eu até estou a pensar convidar um deles para ser padrinho ou madrinha, se sempre têm que abrir os cordões à bolsa, percebes? Ai, e para quando, Carlos, para quando? Para quando é que vamos marcar o casamento? Quando eu estava a pensar no verão, por causa do bom tempo. Ai, Carlos, até me dá uma coisa na barriga. Mas olha, tu antes tens de conhecer o meu pai. Tens de pedir a mal em casamento ao meu pai. Pois, para isso tem que o conhecer, dizes bem, eu não o conheço ainda. Ah, passas a conhecer? Ele tem um coração do tamanho da roda gigante. Meu pai. E em relação à festa, olha, tu não te preocupes, homem. O meu tio montou lá um estaminé à beira da horta. Aquilo mata-se um porco, mata-se umas galinhas, uns bidons de vinho. Olha, temos vesta para dois dias. Sempre para a filfarem. Eu estava a pensar que, não sei, uma festa assim, diferente, como é escarro-muros, percebes? Ai, está bem, amor. Junta-se uns trocos e compra-se camarão para o pessoal, hein? Pronto, se é isso que tu queres, se assim ficas feliz, pode ser. Mas eu estava a pensar numa festa, não sei, diferente, tipo, não sei, tu, olha, tu chegava assim numa carruagem, hum? Eu chegava num carro, assim, clássico, daqueles antigos. Hum? E a festa, a festa seria assim numa quinta toda bem decorada, com muita lagosta e champanhe e uma orquestra só tocar para nós. Ai, Carlos, meu Deus, eu estou avisada. Amor, sim, tu mereces um casamento luxo. Nós merecemos um casamento luxo. Por favor. Mas quem é que paga? O meu pai só vem de farturas, não é, Orives? Se bem que tem aqui uma joinha como esta, não é, mas? Fátima, calma, cada coisa há seu tempo. Eu prometo que vais ter uma festa inesquecível, mas tens de me dar tempo para eu organizar tudo, para eu juntar algum dinheiro. E nestas coisas de casamento mais vale esperar e serem grandes do que fazer tudo a correr e depois não ficar nada como sonhamos, percebes? Bom, vou falar tanto. Ai, eu vou sonhar com o nosso casamento. Tirei, tirei-se para ti, Carlos. Ai. Tá bom. Um pouco. Ai, vai. Ai, meu Deus, que eu nasci para ser princesa. Eu nasci para ser princesa. Eu nasci para ser rainha. Qual é, dente? Qual é, dente? Ai, meu Deus.